Gi, conta sua rotina da manhã Foférrimas e foférrimas, eu sou a Gioboda Namparone E hoje eu convidei minha mãe pra contar um pouquinho da minha rotina da manhã Eu sempre acordo seis e meia, sete horas da manhã Mano, faz essa cara que eu tenho que recravar Tá, enfim Aí Eu sempre arrumo a casa bem de manhãzinha Ah, eu não tenho nenhuma preguiça Eu sempre levanto cantando, dançando e tudo mais E a minha mãe não me ajuda a arrumar Continuando, porque o stories cortou A minha mãe não me ajuda a arrumar mala, mochila, nada pro estúdio, né mãe? É isso, essa é a minha rotina da manhã, né mãe? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!